o jovem 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 a gente pode a gátia que a gente vai cair gátia né que vocês a gente cair aqui aqui é treta que é treta não vai cair muito negros meu deus só vai só não tem ninguém porque eu já caiu já está muito longe vai descendo nas casas olha olha ali em cima na esquerda do dj olha quanto paraquedas eu não vou nem olhar tu quer ficar triste não vou nem olhar eu vou descer aqui mesmo onde eu estou é eu vou descer aqui mesmo e já achei um carro aqui em baixo é nóis é nóis aqui no patriota galera deixa eu botar esse galpão aqui eu vou botar isso aqui que eu estou também não quero mais não cara eu fiquei correndo com o didi fudido agora o tempo inteiro deus me livre nossa essa foi triste só triste ainda porque eu nadei nadei e morrer na praia só morrer na praia isso que é o pior de só correram na borda da praia né velho morreram foi caralho no nível 3 gostei caralho didi morreu na frente mano eu caí eu caí sempre eu caí morto sempre essa foi é uma opção eu quero sempre né vou me manter agora com a minha s12k mano eu tenho certeza que ela vai me salvar SKS já? SKS como? SKS já faz gostar de você e o Patrick achei uma SKS porra linda moleque e sério? falando aqui eu vou te... só não morrer na praia de novo que eu vou estar feliz porra mano eu nunca vi isso morrer nessa distancia do gás mano primeira vez não foi tristíssimo isso foi muito triste foi foi lamentável foi lamentável mesmo qualquer passo mano na colete e capa nível 2 de uma vez porra enquanto isso ump é eu também achei ump eu me recuso pegar se você já tivesse com a live aberta eu tava na game faz sinal opa SKS também gostei boa boa ó mira 4x oh yeah gostei oh yeah caralho boa boa ele ta com nerf ta bom ta bom eu acho que o jogo ficou com docking esse mouse ta muito meado cara esse mouse ta meado demais esse moleque é muito fodido vei não já não é chamado pra jogar quando chama ainda ainda bem que eu não to jogando o W já ta bom de disco a gente já pode ir pra lá com eles com eles? eu não to perto pra tratar é de novo né Dava você ta isolado ai né Dava eu caio onde eu caio eu avisei caralho olha só meu time cara um ta na China olha o mouse não consigo andar cara o mouse ta na China e eu é imudido aqui agora sim para mouse para de travar caralho eu vou pegar esse carrinho aqui hein 4x 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 esquece 4x ó Patrio eu vou te buscar ai eu to de carro interessante to de carro to to então vamos direcionar o Dava ou você quer que a gente vá pra ai? ah não sei não tu ta de carro também? to busca o Dava la tem dirigindo ou parece? travou travou consigo mexer mais ai voltou DJ quer vir com a gente? aham vai lutar ai tem coisa pra lutar ai eu liguei o cabo do mouse aqui era para ter parado de pedir bateria outra mira 4x o que que é? caralho pega manda ai pra ele ai porque eu to da merda não tem nada aonde dava? tropar eu tenho que trocar pilha cara toda hora eu falo que eu tenho que trocar pilha ah eu peguei o som sem querer ah ta ligado cadê a bolsa? tem o 2x agora que maravilha pera ai que eu não consigo pegar 4x preciso de bolsa bota direto na arma cara porque ai não ocupa espaço verdade é verdade é verdade ta com fio o mouse agora ta ligado? não ta sem caralho eu não peguei aquele fora e grip nossa eu coloquei a 4x na s12k só para segurar ela cara que coisa ridícula será que o negro foi para a milk lajar ou não? o m4 delicia aqui onde eu to esse lugar que vocês estão ai ta bom demais hein esse lugar que vocês estão ai ta bom demais hein pô me da esses caras ai DJ não tem nada? ah tem uma up tem uma 12 sei ó pega aqui ó pega aqui ó eu quero deixar a parte de trás da eu quero ter uma mirinha nela pra você eu quero deixar a parte de trás da 4x e vocês me dão um favor é a mirinha mais bala que é bom o DJ nada né ah não é porque é a mesma bala da DJ é tipo DLC é upsoft tem que pagar as balas agora eu te dropo quer 20 eu? 30 qualquer coisa o que você quiser me dar eu agradeço eu só tinha 30 com ela calma ai DJ calma ai DJ eu dropei? eu não dropei eu dropei eu dropei não tem uma ela então não pegou tudo eu tenho 6 aqui bom eu vou pegar não porra não sei qual mochi só tem 6 bala é isso mesmo? to nem falando mano cansei peguei pô panela delicia hein ae panela 8 horas falando já silencio ô Dava você falou que tinha bolsa onde? preciso de bolsa ah numa casa ai que eu tava sei lá agora não mas tem a grandona ali em cima qual é Pat? só uma panelinha quanto ai? é você Pat? to oi o que? o que foi? ta chegando de carro aqui? não não sou eu não ai Dava porra Dava passou reto? foi embora foi embora foi embora foi embora foi embora foi embora não calma preciso de uma bolsa procurando a que você falou que viu ai quer deixar um carro procurar ai? não não ah mas vamo junto ta o carro era um bugrizinho né? passou reto aqui é era isso uma motinha não vi direito to de crossbow que puxei ele viu na janela e falou ih fudeu caralho eu não peguei capacete até agora agora que eu me liguei cara eu não sei o que fazer como assim? não achei a porra da bolsa o cara parou a motinha ali acho que ele viu a gente tava rushando aqui a pé sério? tem uma moto parada ali e o cara tava de moto querem que eu vá pra ir? mas tu não viu o cara? eu não vi o cara pode ser que seja um spawn da moto também mas tipo o cara tava de moto passou naquela direção e tem uma moto ali ta vendo? ta vendo a moto não tem cara de ser spawn que eu não é então pode direção ou ele foi onde tinha a casinha ali a casinha ali mas acho que não pode direção 105 105 é caralho galera o que que eu faço? é um bug parado aqui vamos embora gente vambora 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 vem o crush pegou um cheiro e pronto não não peguei não não encontrei vambora eu peguei uma 4x oh yeah é todo mundo com 4x tô com tanta coisa aqui isso aqui eu vou jogar esse aqui eu jogo fora vamos pro patria ou vamos pra cidade no verdinho bom vambora eu marquei aqui vambora vambora eu marquei verde ai desce ele depois patria Tá. Tá aberto aqui? Deve ter passado aqui, né? Passei, passei. Tá aberto, tá aberto. Vai lá no outro que eu marquei. Acho que vai lá no outro. Metade do círculo fechou na água. Caralho, nunca vi isso. Ah, isso aí. Digi, dá uma sondada em volta aí, ó. Acho que eu vou me juntar vocês logo, cara. Que se der merda... Fechado, hein, fechado, hein. Parou, parou, parou. Desparou. Vou parar aqui, vou parar aqui. Tô sozinho, galera. Falou Joel Nice. Valeu, mano. Essa aqui é a ultimeira, eu acho, né? A gente tá na ultimeira a horas. Que horas tem? Tem mochila pra caramba aqui. Tem três mochilas aqui, cara. Mais uma 4x, por favor, deixa pra mim. Tu já me tem uma? É, mas aí eu tô com o SKS e com a V4, né? É, episódio 2. Tô bem, tá aí. Eu tô trazendo aqui uma Red Dot pra vocês. Tem um 2x aqui. Ah, eu tô com 2x. Tem um 2x aqui também, se alguém quiser, tem mais um aqui. Tem coletivo 2 também. Eu não tenho coletivo. Patriota parece os cara do Mad Max com o Vulgram Cacarot. Caraca, é muito... Obrigado, Fernando. Deixa eu não sei quem foi comandar, mas eu entendi. Eu já vou ver já. É você, padre? Sou eu, sou eu. Chegando de carro. Nervoso. Que bolada. Aí, nessa casa que eu tô tem 2x2. Tem... Coletivo 2 também, porque não tem. Tem uma metralhadora ali. Caiu uma K, meu Deus do céu. Vou chorar. Oi? Uma K, pô. Todos vocês tem negócio pra estender a... O clipe da arma ou não? Eu não tenho não. Minha M4 tá quase pelada. Só tenho fora o grip. Bala dos cara, alguém tem? Não, né? Eu tenho um pouco. 30x30. É... A parte de trás da M4 tá... É, Marud Bugri. Marud Bugri. Onde? Eu não entendi. Não consegui ouvir direito. Era norte, eu acho. Mas deixa. Já sumiu. Não tá perto não. Tá longe. Tá longe pra caralho. Parte de trás da M4 em si. Dava, toma aqui ó. Vamos lute a milta. Vamos lute a milta. E a extensão aqui ó, a extensão. Vou ficar com 40 bala. Como é que tá gasolina no carro de vocês? Ah, quase em fogo. Então vambora. Vai pra milta mesmo? É, vamos luteando no caminho. Continua andando aí. Marca uma parada aí. Marquei aqui. Tô sem sono ainda, vamos embora. É porra, mas eu tô quebrado, galera. Essas casas aí, se não for luteado, não lute essa porra. Tá fechado ali ó. Ó, tem um carro ali na frente, hein. Ah não, aquele ali tem carro de pau. Tem de pau. Não. Olha quando tem carro aqui dentro escondido com todas as coisas fechadas. Caralho, pra ver. Alguém achou alguma metralhadora aí, mano? Não tem metralhadora, cara? Só tem SKS. Porra. É que eu só achei uma só. É a pontinha da M4. Ah, ótimo. Tô tocando arco flash aí, ó. É, o Patriota é maluco, cara. Tô testando ele, cara. Ah, o cara virou o bugre dele ali, ó. N.E. Cadê, Crash? Onde ele tá? Não, o bugre tá ali, ele virou, mas ele não tá lá, tá vendo? Só o bugre. Só o bugre, deve ter corrido pra cidade. Patriota, ô, Crash, me dá o bagulho aí. Aí, player Norte na caixa d'água. Passou reto lá na caixa d'água agora. Passou pra esquerda. Vocês tão vendo a caixa d'água, né? Só pra avisar. Norte ali, 330. Tá lá naquele vilarejo. Quer ir buscar? Vocês que sabem. Acho que não. Querem em casa, a gente tá em... Querem Miltra logo? A gente tem que ir pra Miltra ali, pá. É, vamo lá, vamo lá. Vai ter medo pra Miltra, tá? Mas vamo lá, vocês querem ir pro carro? Vamo ali, hipófica? Não. Que barulho foi esse? Não tem nada não. Que susto. Querem a pé? Não sei. É explosão, é explosão, é explosão. É vocês que sabem, cara. Se quiser PS, quer ficar... Vamo a pé, deixa esse carro aí, véi. Vamo pra Miltra mesmo? Tô mandando. No caminho a gente vai lutando de bagulho. Não, mas com certeza tem Nego e Miltra, cara. É, também acho. Então a gente fica em voltas, arredores. A gente não precisa ir pra lá. Isso. Pode ir pelo Sul de Miltra ali, olhando, ver se vê alguém. Porque Norte a gente vai tomar dos dois lados. Sul vai mais a gente... É água e... Essa área aqui que a gente vai aqui tem várias casas grandes. Caralho, moleque. Caralho, vou quebrar esse mouse, cara. Puta que pariu. É, a mesma bala da Sky. Aberto, gente. Aqui tá aberto. E uma M4, eu achei. Gente, tá tudo aberto, tudo aberto. Isso aqui tudo foi, cara. É, é o cara que capotou aqui com o bug. É, vamo pelo Sul então, ali onde o Patriota fez. Pô, mas aqui, aquela casa... Porra, mas aquelas casas do outro lado tão fechadas. O cara não pode tá aí dentro ainda. Mas tem duas casas fechadas aqui, acho difícil. Vou olhar. Eu acho melhor de sair daqui logo, desse lugar que tá tudo aberto aí. Caralho, tem um carro pegando... Nossa, tem um carro pegando fogo ali. Eu vou subir aqui então. Isso é do cenário? É. Porta aberta é. Não, não. Um carro pegando fogo. Ah, porta aberta é do cenário. Eu acho melhor de te jogando tranquilo. Ó, tinha medkit aqui, gente. Os caras não lutearam não. O que é isso aqui? Uma AK? Puta, tem uma AK. Beleza. Tô com medo de entrar essas porno aqui, velho. Tomou uma... Uma sona, cara. Cross, eu tô com bastante munição de AK agora, se você tá precisando. Cross? Marca da balística. Eu preciso de Sky. Eu quero munição de AK. Eu quero munição de AK. Eu quero de AK. Ah, tá. De AK... Ah, tá. Eu tenho algumas aqui. Vou jogar aqui. Dropei 60. Tô 40, 90. 5, 90. Ah... Tá. Pior que eu tirei o mouse da tomada aqui agora, galera. Ah, 12 ou tá? Eu tô de AK e... Tu achou uma AK? E AK, aham. A AK é muito boa, né? Agora só falta 8x. 8x, é. Porque a AK vai tipo um tapa, né? É. Mas se eu tô na cabeça, o cara chora. Eu tô andando aqui na praia com o Didi, cara. Pra gente ir já... Pra gente ficar no negativo da praia, é a boa. Eu tô só com 30x30 de munição de 555. É, vamo andando devagar porque o gás tá vindo, tá ligado? A gente tá meio que bem já, sabia? A gente tá mal não. Sim, sim. Eu tenho bastante med kit também. Eu queria agora é poder trocar tiro e tal. Não tomar uma porrada numa casa dessa aí do nada. A gente podia ir pelo negativo da praia e dar a volta em Milton. Lá pro final. Tá ligado? Olha onde eu tô marcando aqui. Olha onde eu marquei, no verde. Ah, eu nunca fui ali, cara. Eu nunca fui em Meetupower. Eu nunca cheguei perto. Ah, Meetupower eu já fui já. Não é muito bom não. Vamo aqui pelo negativo da praia. Tô botando um headset aqui. Eu achei bastante coisa, só que eu só não achei porra de munição. Direito. Tu tá de o que? De M4, né? Eu tô M4 e SKS. Porra, tá perfeito, hein? Sim. Faltou um xixi pra ficar quatro xixi. É. Fica um silenciador pras duas, cara. Porra. A gente tem duas SKS. Uma CAR. Caralho. Eu tenho um Sniper. Eu tenho um Sniper. O Crest tá aí, Crest? Ô, tô aqui. Esse negativozinho aqui dá uma proteção da hora. Tem essa casona aí em cima, ó. Pô, o drop que vai cair em cima desse telhado aí pra gente. Pra gente. Quer pegar essa casinha aqui? Vamo dominar essa casinha aqui. Essa casa aqui. Terraço. Essa casa é grande, hein? Nossa, trocou aqui mesmo, hein? Aqui não, né? Olha onde trocou. Quer ficar aqui? Porque aqui vai ser... Pauleiro o bagulho. Vai ser doideira pra matar o Sniper. Onde eu marquei lá... Era bem mais longe. Vamo ficar todo mundo no banheiro mesmo, papai. Então vamo... Passa régua nessa casa aqui e vambora. Ih, capacete nível 3. Gostei. Não luteou, então. Não é lute. Eu fui direto pra cima. Ó, tem... Tem colete nível 2 aqui. Se alguém não tiver. Tem. Eu preciso de medkit, pra quem tiver aí. Eu tenho munição de... Eu tenho 5 medkit. Posso dropar pra tu, crush. É... Eu tenho bastante munição de... Caralho, que susto, moleque. Na moral. Quase larguei o prego. Foi assim. Por um milissegundo. Ok. No crush, crush. Vou dropar aqui pra você... É... Vou pegar uma smoke aqui, pra cá. A gente precisa fugir. Pega aí. Dropei aqui, crush. Ai, que delícia, cara. Achei esse inensador pra minha AK. Oh! Tá, galera. É o gás, hein. A gente vai... Ah, tá longe, não. Tá pertinho. Tá, mas a gente tem que andar, no caso. Não, mas tá bem pertinho. Pena que não funciona na minha... Funciona na minha SKS também? Funciona? Não. Não, não, não. Ou é pra SKS ou pra... É... É o lugar que eu... Ih, rapaz. Que brilhou a paradinha quando eu tirei da... Eu acho que a gente podia ir pra cá. Eu marquei o verde ali, ó. Acho que a gente podia ir pra lá. Caralho, DJ. É longe pra caralho, mano. A gente vai ter que dar uma volta no mapa. É, mas... Onde eu acho que vai estar seguro. É. A gente pode ir por aqui, ó. Nessa casa aqui. Eu não sei como é que a gente vai chegar lá, não, maluco. Sem tomar tiro. Vamos lá, gente. Vamos dar uma volta. Vamos pela praia aqui, pô. Praia tem negativo maneirão. Vou ter pra tirar... O gás vai fechar aí, pô. Ah, o gás vai fechar aqui. A gente vai ter que ir pro meio. Tem que dar a volta aqui. Tem que ir pro primeiro, pra amarelo ali, pô. É. Marquei vermelho ali, ó. Vamos preencher pro vermelho. Não, a gente espera o gás começar a fechar. Joga no gás agora, com tranquilidade. Tem 45 nego... Tem muito nego vivo. Isso é absurdo. Nessa aqui tem muito nego. 45 nego aqui, tá absurdo. 45 é quando cai no H111, já tem 45. É isso. Quando tu é 10, já tem 45 no H111. Vai, tomei tiro. Tomei bala. É nas costas não? É nas costas. É costas, é costas. Tô tomando tiro. Pega o negativo aí. A gente podia ter ficado um pouquinho lá e esperado pra pegar eles... Não, não. A gente tá muito longe do safe cross. Não ia dar. Mas eu não sei onde é que veio o tiro. Bom. Veio lá da casa onde a gente tava. Lá da casa. Sério mesmo? Aham. Não sei se é onde a gente tava, mais perto. Tô usando um energy drink. Ó, a gente tem que atravessar aqui. Tem um bug aqui. Bora. Não, não. Vai fazer barulho, vai fazer barulho. Nem entra nessa porra. Cara, que tem muita gente. Meu Deus do céu. Irmão, fodeu. Tá? Tem gente pra caralho. Tem gente pra caralho. A gente tá no meio do nada. Eu vou subir em direção a anteninha ali. No meio. Tô no campo aberto. Foda-se. Pelo menos uma posição boa. Caralho, tem um airdrop ali, Cross. Cuidado. Onde está o airdrop? Na tua frente. Eu acho que não tem nenhuma possibilidade da gente querer mexer naquele airdrop. Vai dar merda. Não, aqui ele vai dar com certeza. Tá ali mesmo. Eu vou subir a árvore aqui. Mas deve ter um airdrop em cima. Tem alguém marcando drop, será? Não, marcando drop eu acho que não tem não. Vamos lá. A gente vai entrar aqui e a gente vai pro safe. Neguinho tá jogando dentro do gás, viu? Deixa eu te falar a verdade. É, deve morrer 20 aí. Olha o tiro. Olha o tiro. Tiro na casa. Foi NW. Olha essa casa aí, Cross. Olha essa casa. Mira primeiro. Dá uma olhada. Vou dar só aquele elástico aqui no drop em. Dá um shift aí no drop. Tem que ficar ligeiro as costas aí, ó. Tem. Tem uma Tommy Gun aqui. Eu odeio essa arma. Não vou pegar não. Peguei colete level 3 e estou que nem um sargaço aqui agora. Olha, tem um carro do Mr. Bean amarelo lá no 30. É possível que tenha vagabundo aí. Aí, olha pra mim aqui. Pra vocês se identificarem comigo. Eu sou um sargaço, tá? Caraca, mais maneiro isso aí, hein? A roupa é da lá. Morra. Eu nem sabia que tinha essa porra. Quer tentar dominar a casa vermelha? É, pode dominar. E se ninguém tá na... Ninguém pegou drop. Drop tava clear. Então vamos pro casa vermelha. Alguém tem 12. Quer arriscar drop? Quer arriscar drop? Não, ele foi lá. Peguei. Ah, tu foi já. Colete level 3. Tommy Gun que eu odeio. E... É isso aí. Vou entrar na casa. Vou entrar na casa. Tem uma M4 aqui. Orgrip? Não, você tem M4? Não tem M4 não. Não tem M16, mas não pegaram não. Bom. Vou subir. Vamos marcar aqui agora, né? Orgrip eu já tenho. É, vou marcar até... Tinha 15x? Tu achou? Nossa, eu peguei a 15x. LOL. Caraca, deixa eu ver. Eita, 15x com a cara, moleque. Eu nunca nem vi essa porra. Tu não viu? Tu não viu que tu pegou a 15x? Não, eu dropei que cliquei. Isso é 15x? Wtf é essa porra? Caralho, pique, hein? Mas peraí, o patria... Dropa, dropa, dropa. Tira as armas e dropa. Tá, mas prestem atenção no jogo, é isso. Os vagabundos, hein? É, tem uns caras lá na esquerda. Ficou sobrando alguma mira pra tudo, Patrick? Olha lá aí, olha lá aí. Olha o tamanho dessa porra, mano. Caralho, que foda. Eu tenho uma 4x comigo. Mas sobrando ou não? Não, eu posso usar na minha AK também. Tá, beleza, beleza. Caralho, eu nem vi que eu tinha 15x. Ah, a gente tem que prestar atenção naqueles caras que estavam vindo lá de trás, galera. Pois é. A gente não tá olhando. Eu tô olhando pras colinas aqui vendo alguma coisa e nada acontece. Caralho, é a primeira vez que eu pego uma 15x, cara. Olha aí, marcou mais pra cima da gente, hein. Vambora. Aí, é bem pra cima mesmo, hein. Vambora, vambora, vambora. Caralho, eu olhei pro chat aqui e tava 15x, 15x, 15x. É grande pra caralho. É, eu achei que era uma 4x, cara. Bora, bora. Marcou onde essa merda que eu não vi? Marquei aí no mapa. Tô azul, né? Não, mas aquele lugar que você marcou ali vai ter vagabundo assim. Ultra certeza, né? A gente não tem muita escolha não agora, viu? Não, a gente tem as coisas. Olha as árvores aqui tudo fodida, nunca tinha passado aqui não. É, também não. A gente tem que ficar no meio do mato mesmo, esquecer casa, que agora não vai dar mais não. Cuidado aí que nessa torrezinha pode ter vagabundo, hein. Mano, tem 32, viu? Já caiu, já caiu 13 na nossa conversa. É, morreu tudo no gás provavelmente aí. Ó. 14. Eu nunca tirei com isso aqui, hein, galera. Não tô... Tô sempre por exemplo não. É muito forte essa porra ou é mais ou menos? Não, já mirei já, mas é... Moleque, eu enxergo... Eu enxergo a porra. Enxergo tudo. É aquela torre lá, hein. Eu tô um verdadeiro sargasse andando aqui. Nossa, ele droga do nosso lado de novo, velho. Cuidado. Cadê? Não, tá longe. NW. Tá muito longe não. Tá não, é. Tá bem em cima. Eu sobrevivi. Ó, tem uma torre aqui no meu NE e N tem torre. É muito longe essa mira, cara. Cruzes. Tiro no NE, 60. Então, a gente pega o sulzinho, pega a beiradinha do sul disso aí, mana. Se for boa a posição também, né. Tem que ver isso. Tem que ficar no matagal mesmo, hein. Acho que se eu deitar no chão, nego não me vê, mana. Aqui não. Aqui não. Tá bizarro. Isso aí é muito bom. Tem vagabundo. Eita que susto. Tô vendo, tô vendo. Eles tô olhando pra cá. Derrubei. Nossa. Nossa. Palinha. Não vejo ninguém. Tá na pedra? Caiu, caiu. Morreu um. Não, eles tão olhando. Tô vendo o outro deitado lá. Pera aí. Eu não tô vendo. Direção. Por favor. Acertei um tiro. É... É 255, crush. É, pra mim eles devem estar atrás da pedra. Porque eu não vejo. Tem um deitado. Pera aí. Vai morrer agora. Tão correndo. Caralho! Derrubei, derrubei, derrubei. Su, su. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Começa a correr, começa a correr. Safe, caralho. Começa o safe. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O Dava vai cair, Dava vai cair. Eu tô muito perto do safe, cara. Que isso, maluco? Eu vou tomar uma bebida e vou salvar o DJ. Fudeu. Eu acho que não dá. Tá não? Gente, mas aqui no mapa eu tô muito próximo do safe, gente. Vagabunda nas casinhas amarelas. Vagabunda no E. Patry. NE e E. Tá. Tem que olhar esses caras vindo atrás ainda. Os caras atrás, os caras atrás. Tem cara atrás. Atrás mesmo da gente, mano. No gás. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Patry, tem aqui na minha frente. Ah, eu morri antes. Ai, ai, eu saí. Eu tô safe. Didi, Didi, Didi. Vou morrer, tem um cara atrás da gente. Não, eu matei, eu matei. Pode ir. Vai, vai, boa, 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 boa. Patry, aqui na minha frente. E tem lá nas casinhas amarelas também. Tá, fica de olho aí, Crot. Eu tô olhando pra esquerda pra gente não pegar esse desprevenido. Tem alguma coisa pra curar a vida? Eu tenho, eu tenho. Tô atirando, tô atirando. É lá nas casinhas, é lá das casinhas. Foi tu que atirou? Não, e tem outro aqui na minha frente, 100%. Preciso de alguma coisa, Didi? Eu tenho medkit e não tenho nada pra relar depois disso. Eu vou te dar, eu tenho um analgésico. Eu tenho analgésico também, eu tô usando adrenalina. Ó. Tiro, tiro no Croix. Tiro no Croix isso aí. Lá na casinha, lá na casinha. Croix, cuidado. Certei o teu ângulo. Ô gente, calma. Deu tiro nele. Deu tiro nele. Eu vou dropar 10 ligaduras, tá? Qual das janelas? Ligaduras não precisa não, não precisa não. Eu dropei, vai, pega aí, pega aí. Janelina e EN. Tá. Onde que tá, galera? Onde os caras tão? Onde os caras tão? Galera, deixa esses caras na casa. Deixa esses caras na casa. Deixa esses caras na casa. Vamos W. Vamos W. Calma, DJ, junto. Tem um na minha frente aqui. Tem um na minha frente aqui. Ô Croix, a gente tem 30 segundos. Croix, Croix tá muito ruim. A gente não tem como. Eles vão ficar ali, eles vão tomar gás. Vambora. O gás agora tá violento. O gás agora tá violento. É, eu não sei como é que eu sobrevivi. Não sei. Eu demandi herói agora. Extremo sul, vamos extremo sul. Nossa, eu entrei no gás com o bagulho ali rolando e não falei nada. Vambora. A gente agora tem que ir together. Ah, o cara que eu derrubei morreu. O cara que eu derrubei morreu. Boa. Morreu no gás. Olha essa casa. Calma, calma, calma. Todo mundo de energy drink, né? Alguém precisa de painkiller? Alguma coisa? Eu não tenho, não tenho, não tenho painkiller. Eu te derrupei painkiller. Ah, sim. Eu só tenho medkit. Tem um energy drink no chão aí, Didi. Pega aí. Peguei, já era. Vambora. Tá, a gente não tem muito tempo mais não. Calma, encosta nessa pedra grande. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cross, calma, cross. Olha a tua esquerda, cross. Olha a tua esquerda. Olha a bala comendo de lá. Eu atiro no silenciador se quiser que não chama atenção. Calma, calma. Aqui a gente tá safe. A gente tá safe aqui, calma. Tem loot aqui do lado. Ah, não é loot não, é um tronco. Ó, tem duas torres aqui na nossa frente, hein. Vamos nessa pedra aqui, vou nessa pedra um pouquinho na frente. Alguém perdeu o capacete, que tem capacete aqui. O nego tá dentro do gás tomando bala. Se vier pra cá, eu vou sentar a bala neles, hein. Sim. Deixa que eu atire de cima, por favor. Direção, direção, Cristão. Aqui, morreu, morreu pro gás. Olha só quanto o nego morreu. Olha quanto o nego morreu. Caraca! 11 vivos, nós... Caralho, fechou longe pra caralho da gente de novo, cara. Calma, calma. Vamos jogar na calma, na calma. Nós mais 7. Ó, a gente pode fazer o seguinte. Pega o W full aqui e vem pelo sul. Que a gente vem pelo high ground. Pega a W hard aqui comigo. Todo mundo together, né? Ninguém atrás. Pega o meu silenciador, hein. Tá, não. Aqui agora a gente tá no tudo ou nada. Não tem como dar tiro sem nego ver. Dentro da casa! Para, 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 para. Que casa, que casa. Aqui dentro. Dentro da clima. Torre, torre. Vou atirar, hein. Ah, foi mal. Atirei, mano. Embaixo, embaixo. Derrubei, derrubei. Dentro da casa. Derrubei, derrubei. Tem mais, tem mais. Eu acertei a bala nele lá, mas eu quase morri. Eu vou rilar. Rila. Ele tem mais ou outro? Ele deve tá sem rila. Ele tá sem rila. Ele tá sem rila. Ele tá sem rila. Ele tá sem rila. Tira em mim. Levei. Levou ele, levou ele. Levei na granada, foi. Tem um em cima, tem um em cima. De cima, levei o de cima. Acho que já era, acho que já era. Eu levei quatro agora, numa só. Ele tá em cima, ele tá em cima. Se ele tá em cima, a gente tem que correr, amigo. E ele também. Vambora. Acho que não tem. Eu tô safe. Eu tô safe. Eu tô safe. Eu acho que eu levei o cara de cima. Eu tô mirando nele aqui. Eu vou cuidar aqui, Cruz. Eu vou tentar cuidar. Se ele botar a cara, eu aviso. Eu aviso. Embaixo não tem ninguém. Olha na frente que eu cuido das costas. Olha pra dentro da casa. Alguém olha pra dentro da casa que eu olho pra frente. Eu tô olhando. Eu precisava de um Red Bull, se alguém tiver, hein. Eu tenho, Dava. Cadê tu? Eu tô lá. Fica parado, DJ. Eu tenho certeza que eu matei todo mundo lá dentro. Eu desci na árvore. Desci árvore. Cruz, a gente tá safe, Cruz. Tu tá muito afastado já. Não vejo ninguém aqui. Eu tô na posição podre aqui. A gente tem três. A gente precisa... Caralho, gente. Onde é que os caras tão? Eu vou W aqui. Vem W comigo aqui. Por favor. Um monte de tudo. Fechou mais ainda, hein. Fechou mais ainda. Deixa fechar, deixa fechar. Vem W. Vem olhar aqui W. Vamo limpar aqui. A gente vem de baixo pra cima. Aquela pedra tá suspeita. É melhor, é melhor. Pedra, na pedra. Na pedra grande. Na pedra grande. Na pedra grande. Tô vendo. Não matei, não sei como. Eles tão na pedra? Tão na pedra. Tô marcando, tô marcando a pedra. Em cima eu tô marcando. Tomou um tiro. Tomou um tiro muito forte. Eu vi. Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Eles tão tomando de trás. Eles tão todos lá. Não, são eles. São só eles. São só eles. Pedra. Tá. Vem pro safe. Vem pro safe. Eu tô no safe. Atirando na pedra. Caralho, essa mira ali. Eu dei muito tiro nele, cara. Ele não cai. Ah, fodeu, eu tomei. Vou ter que usacar. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Caralho, aonde é a minha vida. Meu deus do céu. Meu deus do céu, meu deus do céu. Estão errando tudo. Caralho. Tô carregando aqui. É só uns três ali. Estão fora. Eu acho. Tô rilando. Tô rilando. Tomou na cara, mas não caiu. Eu já acertei muito. Caiu, caiu, caiu. Acabei de derrubar, acabei de derrubar. Mas o outro vai rezar ele. Vai, vai rezar. Ai, botão aí de cima. Não sei dar um jeito mesmo. É de lá, é de lá, é de lá. Cross, consegue rezar ele? Consegue rezar ele, Cross? Não, não, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá de arvore. Não dá pra te rezar agora, Didi. Ele tá na arvore do direito. Tão fugindo, tão fugindo. Tão fugindo. Tão fugindo. Tudo na árvore. Derrubou. Deitei um, mas me pegaram. Cuida aí. Vai dar, hein, Cross, vai dar. Valeu. Tem um deitado ali, hein. Eu vi. O outro tá na pedra. O outro tá na pedra. O outro tá na pedra. Foi. Boa. Caralho, linda, galera. Essa foi linda demais. Tencei. Agora a gente tem que pegar mais uma, porque essa aqui, caraca, não dá. Ai, maluco, fica muita adrenalina depois que ganha. Meu Deus do céu. É muito, mano. A gente é obrigado a jogar mais uma. É, então. Puta que perdeu. Três e meia já essa merda. É, mas tem que se apresentar, né, Dejeta. Vai acabar com essa aqui, aí vai deixar... Não, não. Tem que ser essa. Tem que ser essa. Tem que ter mais uma. Caralho, calma aí. Deixa só a adrenalina passar a mão. Tô suando. Foi foda. Aí, a mira 15x nessa distância é muito ruim. Ah! Imagina. Deu com a 8x, já ficava perdido. Imagina a 15. Caralho, moleque. Aí. Essa eu vou ter que postar, mano. 3 victory hoje, hein. Tchau, tchau.